Olá, meu amigo. Olá, meu amigo. Eu estou chegando aqui ao Dror Chópulo! Aqui no processo. O Dror Chópulo está ativando com um 4. ... Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Então as pessoas de agir, vamos lá para eles, eles nunca foram a gente, quando eu temos que fazer isso agora, seuran eles não seisyon, então se que eles iam nohas, eles não se情am, então as pessoas não seucham em casa, eles não se encontram enquanto o mundo, eles não se encontram, mas não se 못am no Brasil, ele não se encontrou, mas o cara não se encontrou, porque eu não conseguia, A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA